Música Preparar a terra ao chão Cuidar com as próprias mãos Dos sonhos de quem vem e o que virá Destino escrito em pó Agora o meu caminho é um só Tragam a semente, a promessa e a oração Água de benzer, a plantação Enquanto busca o sol e grava os pés no chão A vida sempre traz uma lição Os avós diziam meus pais vaziam E a família assim se fez Eu traço meu rumo com as rédeas em punho Digo é minha vez Não por acaso eu tomo acaso Dia a dia, mês a mês A lida se aprende, se passa pra frente Como meu velho fez Como meu velho fez Vira um mar verde, vê É hora de colher A incerteza chega ao fim Viver no campo é assim É sonho, é trabalho, é persistir É não ter medo do novo É ter coragem e seguir Somos semente, somos futuro O nosso legado é aqui E a história sempre se refaz Agora os filhos se tornam pais Os avós diziam meus pais vaziam E a família assim se fez Eu traço meu rumo com as rédeas em punho Digo é minha vez Digo é minha vez Não por acaso eu tomo acaso Dia a dia, mês a mês A lida se aprende, se passa pra frente Como meu velho fez Os avós diziam Os avós diziam meus pais vaziam E a família assim se fez Eu traço meu rumo com as rédeas em punho Digo é minha vez Não por acaso eu tomo acaso Ano, ano, mês a mês A lida se aprende Eu vou passar pra frente Como meu velho fez